Apoiar os brasileiros endividados, inclusive quem foi prejudicado pela pandemia. O Banco Central está realizando a oitava Semana Nacional de Educação Financeira. Uma série de atividades de graça está disponível na internet, com dicas para quem precisa organizar as finanças. Bárbara sempre foi organizada. Desde cedo, anotava compromissos e gastos com a mesada. Um hábito que hoje é fundamental para administrar a obra da casa que ela e o noivo estão construindo. Nessa planilha, nem os centavos são esquecidos. Desde pequena, tenho o hábito de escrever em agenda. E depois que eu cresci com as responsabilidades, casa, casamento, obra, eu tenho minhas planilhas de gastos, principalmente gastos extras. Pois meu principal objetivo é não me endividar. Então, eu tenho todo o controle da minha vida financeira. Mas nem todos são organizados com as finanças. E as dívidas ocorrem sem planejamento. Uma pesquisa de julho deste ano, divulgada pelo Banco Central, aponta que 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. E muitos ficam super endividados quando pegos desprevenidos, como ocorreu na pandemia. Cenário que, além de prejudicar o cidadão, compromete a economia do país. A escolha das pessoas em poupar para seu futuro, tomar crédito de forma planejada para abrir um pequeno negócio, comprar sua casa própria ou mesmo para adquirir aquele bem desejado é essencial para que o sistema financeiro atinja um dos seus objetivos mais importantes, que é de apoiar o desenvolvimento social e econômico do país de forma sustentável. Para ajudar no problema, o governo está oferecendo educação financeira de graça pela internet. Para o Banco Central, é preciso ensinar ao consumidor hábitos saudáveis em relação ao dinheiro. Muitas vezes o crédito é visto como um vilão, mas a gente sabe que se usado corretamente, ele é, na verdade, pode ser um grande aliado. Até o próximo dia 14 serão disponibilizados cursos e palestras, tudo voltado para a população. A meta é ultrapassar os números do ano passado, quando a iniciativa foi acessada por mais de 107 milhões de pessoas. Tudo foi planejado com cuidado e com muito carinho para que vocês encontrem verdadeiras oportunidades para melhorar sua saúde financeira.